Eu acho que é uma situação meio complicada, porque vai tirar, igual nós estávamos comentando, vai tirar o direito de ir e vir, né? E se o cara, o que nós estávamos falando aqui agora, se o cara trabalha em uma empresa, ele é motorista, é o serviço dele, ele vai deixar o cara desempregado, a empresa vai mandar o cara embora porque ele não pode dirigir, o cara vai ficar sem emprego. E tanta coisa errada vai vindo lá de cima, que eles deveriam dar o exemplo de outras coisas que estão acontecendo lá e não estão fazendo, né? Agora quer tirar o direito do cara, do emprego no caso, no caso. Se ele trabalha com o exemplo de motorista, como é que ele vai trabalhar daí? Então tem coisas assim que não é por aí, né? Do meu ponto de vista, né? Não é que eu estou discordando da pessoa que o cara está devendo, pagou, está nocerado, eu acho que ele também tem a parcela de culpa dele. Mas não é por aí o caminho também, chega lá e vai tomar a carteira do cara. Não é correto, não é por aí também. Eu acho que ele pode bloquear uns bens dele, né? Tipo, pode bloquear outras coisas por causa da dívida. Mas eu acho que a carteira de debilitação não tem nada a ver, né? Eu acho que isso aí não é justo, né? Aí teria que ver no caso, igual eu falei, igual a procedência dessa dívida, né? Se é uma procedência de uma dívida só, no caso de comércio, alguma coisa assim, né? Do veículo, às vezes, que ele deve, né? Também pode ser. Ou seria uma dívida, no caso do Estado, né? Tipo, do federal ou que seja estadual, né? Mas assim, mesmo assim, eu sou contra, né? Eu acho que não é justo tirar a habilitação da pessoa. Com certeza seria radical, né? Eu acho que teria que ter um pouco mais de jogo de cintura para analisar certinho o porquê prender a habilitação, né? Se virar moda, né? Aí tem muita gente que vai perder a habilitação, né? Olha, eu acho que eles tomaram uma medida errada. Que eu acho que uma coisa não tem nada a ver com uma outra, né? Até mesmo porque está interferindo no direito de ir e vir dele. E se ele for, por exemplo, motorista, se ele trabalhar com isso, eles estão impedindo ele até de trabalhar, né? Isso dificulta na quitação da dívida dele. Porque se ele não tiver emprego, ele não tem dinheiro para quitar com o governo. Eu acredito que talvez oferecendo uma negociação dessa dívida com ele, né? Talvez um desconto, um reparcelamento da dívida. Para que ele também consiga, né? Ficar certo com as contas dele. Agora, vai impedir a pessoa de andar para lá e para cá? É direito? É direito dela? É direito da dívida.